Fala aí, gurizada youtuber aqui, quem fala? Barbudo galera, estamos voltando aqui com... Call of Duty Advanced Warfare Road to Prestige Master Bom, estamos aqui com a nossa KF-5 mais uma vez Vocês falaram também nos comentários aí que era bom jogar com a AMS-1, se não me engano o nome dela Porque ela era bem melhor do que esta arma Beleza, beleza, já consegui uma Force Blood aqui Eu vou estar fazendo esse teste aqui, na verdade eu joguei com ela um pouco É porque eu gosto de jogar com alta cadência Nas... Nas Submachines Não foi Morri para o Narentino, Narentino, Narentino Nossa velho, tinha outro cara ali, eu não vi esse cara Ah não, por aqui, por trás, por trás Eu estou ligado que ele está de camper aqui, ó E o cara está com aquela AMS-1, hein Nossa senhora, que Red Shoders Os caras meio que invadiram o nosso respawn aqui, hein Estou sentindo isso, os caras estão vindo de bicho para cima da gente aqui Mas não tem problema, vamos invadir o respawn dos caras aqui também Ai velho, vacilei, achei que era o mesmo cara Beleza, aqui está no reflexo Ai mano Pô, o headset me confundiu agora Vamos lá time, vamos lá time Partidinha está Não deu para salvar não Nossa velho Vou recarregar um aqui Sempre é o mesmo cara que está me matando, hein Reparei isso já Beleza, mais um Headshot, hein Nossa, achei que isso aqui era uma pessoa Nossa, outro Headshot, cara Pelo amor de Deus Rapidinho vou liberar aquela Aquela camufragem Estamos perdendo Nossa, na verdade a gente está começando a perder feio agora, hein Eles estão começando a abrir vantagem Tira lá nosso frag, 9 e 7 Não está bonito não Peguei, peguei Peguei Olha aí Jeff Foi, 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 barbudinho Ai velho Opa, não tem problema não Vou pegar o cara aqui Tem que ficar esperto com esses puto aqui Nossa mano, como assim não matou o cara, velho Vou pegar os puto aqui por trás Ah, vou pegar você, garotão Nossa senhora, o cara pipocou aqui igual Igual pipoca na panela Opa, mudou, flipou o respawn, flipou O cara está aí, meu amigo Fica esperto, fica esperto Matou ele aqui, matou ele aqui Nossa, tinha outro por trás Não, por trás não pode Eu fico ouvindo o barulho das jumps Das jumps E eu fico meio zoadinho De onde é que está vindo Nossa velho Se fosse outra arma eu tinha matado Porque foi na altura da moleirinha dele Eita porra Bom Eu estou tranquilo Porque eu sei que eu fiz uma boa partida Né Quanto ao meu time Eu já não posso dizer o mesmo Porque fomos surrados Surrados Bom, deixa eu ver aqui Qual é que foi o nosso score 15 e 11 Foi uma partida razoável pra nós O que matou foi assim Jan F2-16 Tal, teve outro que provavelmente saiu Porque está 2-3 só Então galera, mas não importa O que importa é que a gente jogou bem Estamos aí Nos aproximando do rank 49 E é isso aí galera Obrigado, valeu E a gente se vê no próximo vídeo Quem gostou aí Não esqueça de deixar o seu like Se eu gostei Se puderem favoritar o vídeo Eu agradeço Porque ajuda muito na divulgação Tanto desse vídeo Quanto do canal Pra quem é inscrito aí no canal Muito obrigado Pra quem não é inscrito Inscreva-se Que muito Tem muita coisa legal Tem muita coisa legal Que já passou Mas também Vocês podem assistir Porque Tá bacana É isso aí Obrigado, valeu E a gente se vê no próximo vídeo Fui